O preço do gás de cozinha vai subir. Esta semana a Petrobras reajustou em 9,8% o preço dos botijões vendidos aos distribuidores. Alguns comerciantes ainda vendem o estoque antigo sem repassar o reajuste aos clientes, mas isso logo vai acabar. Devido ao anúncio do reajuste ter ocorrido na última sexta-feira e o mesmo ser válido da zero hora de terça-feira, nós conseguimos fazer um estoque bem grande de produto com preço antigo e também conseguimos, por sua vez, segurar esse preço para o nosso consumidor. Então, enquanto durar o estoque com o preço antigo, a gente vai manter o preço que nós já vínhamos trabalhando. Claro, a gente já buscou gás ontem com preço novo, só que ainda temos alguma quantidade significativa com o preço anterior e vamos segurar para também tentar diminuir os impactos com a sociedade. Claro que é uma fatia bem pequena que a gente vai conseguir atender devido à quantidade de pessoas, mas é alguma forma que a gente optou em tentar contribuir com as pessoas em segurar o máximo possível. Cauê explica que são dois tipos de reajuste que podem ocorrer. Os valores da Petrobras não eram reajustados desde 2015. Todo ano, em setembro, aumenta o gás. O que é esse aumento? Esse aumento é a reposição de custos como funcionários, folha de pagamento, no caso, luz, combustível, pneu, tudo que contribui aos custos de operação do gás. Desinflação do período? Exatamente. Normalmente é balizada na inflação. A inflação do ano é mais ou menos o que vai refletir no reajuste do gás, que vai dos custos desde a engarrafadora que enche o botijão, que faz a manutenção do botijão, até os custos de distribuição aqui na cidade, por exemplo. Isso ocorre todos os anos, basicamente, em setembro. Esse reajuste, por sua vez, é da Petrobras, que é quem produz o gás. Em setembro de 2015, ocorreu um reajuste de 15% no custo do gás, assim como está ocorrendo agora. Porém, antes de 2015, faziam 12 anos que a Petrobras não reajustava o custo do gás. As mudanças nos hábitos das famílias brasileiras também estão refletindo no consumo de gás. Hoje, principalmente pela questão da mulher no mercado de trabalho, aquela família tradicional da esposa ficando em casa o dia todo, daqui a pouco cozinhando uma boa parte do dia, isso está cada vez mais raro de acontecer devido ao aumento das mulheres no mercado de trabalho e a evolução das coisas. Então, isso reflete no consumo. Hoje, as pessoas, por todo mundo estar na rua trabalhando, optam em refeições mais rápidas ou, daqui a pouco, fazer uma refeição só à noite e no outro dia reutilizar. Enfim, e também o pessoal procura bastante a comida na rua, nos restaurantes, lancheirias e tudo mais. E isso, com o passar dos anos, alguns anos atrás, o consumo médio do brasileiro era um botijão por mês, um botijão a cada 30 dias, e hoje ele está em média de 40 a 45 dias o consumo médio do brasileiro de um botijão de 13 quilos. Então, está cada vez mais complicado de vender devido também à demanda e pela questão do preço. Enfim, está sendo retraído o consumo do gás e a gente, no que a gente pode, a gente também está tentando auxiliar a comunidade enquanto isso. Obrigado. Obrigado.